Isso é karma, tá vendo? Banida, 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 banida Banida o que meu irmão? Tu não pode banir carioca não Calado, pelo amor de Deus Meu Deus, meu Deus Vai tomar banho também, tá fedendo Eu vou fazer um collab com a Ina a qualquer hora Eu vou fazer um collab com ela, pode deixar Olha só Mas isso aí ele não precisa saber, entendeu? Não precisa saber não, né Ina? Não precisa saber Ele ainda tá aqui, ferrou, ferrou, ferrou Oh, foi tudo uma ilusão da sua cabeça, cara Eu juro que não aconteceu, eu tomo banho, tá bom? Eu, hein? Calado, pelo amor de Deus Eu, hein? Eu, hein? Banida Eu, hein, o que? Velho, tu vai falar aqui, eu vou falar no teu chat também Eu vou te... Calma aí, calma aí Ah, guerra de chat? Velho, vou te macetar também Cara, eu vou tacar um negócio de bonk lá Calma aí, como é que faz? Que negócio... não tem bonk no meu Ela não vai conseguir Calado Se ela me bater, eu bato nela, velho Não tô nem aí, velho Meu Deus do céu, tem a Jessie pelada atrás de mim Calma aí, calma aí Calma aí, muda, muda, muda Meu Deus, ainda bem que eu tô censurando a Jessie pelada, velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que que eu fiz, velho? Eu só queria abrir um tudu Meu Deus do céu Eu vou agrediá-la Eu vou agrediá-la, vou agrediá-la Olha só, ele tá aqui mesmo Eu? Eu não tô em lugar nenhum, velho Não tô... Eu vou até mutar a minha música E aí? Olha só, ele tá aqui Calma aí, calma aí Calma aí, calma Meu Deus, eu tô ficando Eu tô ficando surda porque eu tô ouvindo dois ai 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 Só, ele tá aqui Meu Deus, meu Deus, o eco Eu não tô entendendo nada Eu vou ficar louca O collab mais organizado que eu já vi na minha vida Eu tô ficando maluca Meu Deus, Iba Chega, meu Deus O collab mais organizado que eu já vi na minha vida Meu Deus, Iba Olha a Estelinha que no fundo Chega, chega, sai Tô ficando maluca Vou te macetar Vou, vou mandar, vou Não dá nem pra ler aquela bala Boca Boca Pronto, agora deixa eu coxar, velho Não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Jess 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 Cuidado com o PC, filha Jess Jess, 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 Jess Eu vou ser musiquilada Meu Deus do céu, meu Deus do céu, velho Não, desculpa Meu Deus do céu Gente Cara, sou uma nurra, velho Não 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 Vamos ser tudo marido Bem feito, bem feito É isso, Ina Um beijo Vamos, vamos superar e fingir que nada aconteceu Vamos, vamos, vamos Obrigada Grandes aventuras Escutando as bobagens da Ina Grandes aventuras Dá um oi pro YouTube aí, ó Dá um oi pro YouTube, oi YouTube Fala aí, oi pro YouTube Você está comprando Uh huh Ah Ah Ah